Alô galera do Mulungu, minha paraíba, aqui quem fala é o cantor Léo Ferreira Tô passando aqui pra deixar um forte abraço a meu amigo Del Ferreira E dizer que meus sucessos tocam sim com o Del Ferreira, aquele abraço Eu vou estar aqui quando você voltar Vou abrir a porta pra você entrar Vou colher as flores pra te receber Vou estar pronto pra você Léo Ferreira Alô Sampaio Barber, tamo junto, meu irmão Por mais que você diga que ninguém é de ninguém Tenho convicção que sou teu O meu corpo dá sinal de alerta Dia e noite me desperta E dizendo que do seu amor não esquecer Por mais que você diga que sou apenas um caso passado Lembranças vão te incomodar Um verdadeiro amor não se apaga Vira a página, mas não rasga O tempo passa, mas um dia tudo volta ao seu lugar Eu vou estar aqui quando você voltar Vou abrir a porta pra você entrar Vou colher as flores pra te receber Vou estar pronto pra você Vou preparar o jantar Vou abrir o vinho Vou te encher de beijo Vou te encher de beijo Vou te fazer carinho Vou arrumar o quarto Meio a luz acesa Eu vou te dar amor de sobremesa Por mais que você diga que sou apenas um caso passado Lembranças vão te incomodar Lembranças vão te incomodar O verdadeiro amor não se apaga Vira a página, mas não rasga O tempo passa, mas um dia tudo volta ao seu lugar Eu vou estar aqui quando você voltar Vou abrir a porta pra você entrar Vou colher as flores pra te receber Vou estar pronto pra você Vou preparar o jantar Vou abrir o vinho Vou te encher de beijo Te fazer carinho Vou arrumar o quarto Meio a luz acesa Eu vou te dar amor de sobremesa Eu vou estar aqui quando você voltar Vou abrir a porta pra você entrar Vou colher as flores pra te receber Vou estar pronto pra você Vou preparar o jantar Vou abrir o vinho Vou te encher de beijo Te fazer carinho Vou arrumar o quarto Meio a luz acesa Eu vou te dar amor de sobremesa 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 Léo Ferreira, me chame no zap Eu vou te encher de beijo Eu vou te encher de beijo Eu vou te encher de beijo